Do lado direito, por favor, deixem as bandeiras pro Arme Brasil limpa. As fotos é na frente da menina com a bandeira do Brasil. Vejam mais, vejam mais. Deixem as bandeiras limpas, por favor. Bandeiras limpas. Foto é na frente da menina com a bandeira do Brasil. O Pai Nosso com energia e força para espantar todo o olhar para o nosso país. E eu aconselho a todos os senhores, força para a energia. Pai Nosso, santificando, venha a nós. Seja feita. É? Mas nem todo mundo. Era pra botar. Peraí, peraí. Mas livraram-lhes de todo o mal. Amém. Porque a nossa luta nunca faz sobre armas. E sobre! Desculpa, eu não ouvi. Não faz sobre armas, mas foi sobre! Atenção, senhores coordenadores. Subam o caminhão e leem as palavras, por favor. Solam a bandeira para armas. Chiquinha, vem! Ah, então não fazia o tempo... Vem, Chiquinha! Essa aqui do ar. Obrigado, senhor. Fala, pessoal. Tudo bom com vocês? Eu estou aqui com o deputado federal. Chuvanda Federal. Fala aí um pouco para a gente a importância desse evento aqui. A importância é a gente lutar pela nossa liberdade. O direito de escolha do cidadão querer se defender, defender a sua família, a sua propriedade privada. Sempre serei a favor do armamento do cidadão de bem. E também eu sou a favor do desarmamento, sabia? Eu sou a favor do desarmamento do PCC, do comando vermelho, de traficantes, latrocidos, jamais do cidadão de bem. Somos poucos deputados federais aqui, armamentistas, oposição, esse ladrão, mas nós somos espartanos. Assim como soldados de Esparta, não desistiremos do nosso país, da nossa parte. Essa pauta armamentista foi uma pauta defendida pelo presidente Bolsonaro nos seus quatro anos de governo. Hoje nós temos receio muito, né, a questão do posto, a questão do direito à legítima defesa. É uma coisa que estava ali no seu governo. Nosso país é um regime ditatorial. Explica um pouquinho para a gente aí sobre essa pauta. Será que morre isso? Ou será que a gente consegue fazer com que o cidadão continue com o seu direito de defesa? A luta é grande, mas a gente tem que ser realista. Nosso país está sendo governado por um ex-presidiário corrupto, ladrão, que foi condenado em três instâncias por corrupção e navais de dinheiro. Um ministro da Justiça que vai numa comunidade dominada pelo comando vermelho. Então, assim, a gente tem que ser realista. Nós estamos sendo governados por bandidos. Então, nós vamos resistir, nós vamos persistir para tirar essa quadrilha que se instalou no nosso país. Um cara que tem levantado a bandeira de uma maneira excepcional e acredito que o ProArmas não seria o que se tornou hoje se não fosse a ajuda desse cara. Eu queria chamar aqui o Eduardo Bolsonaro para dar um prazer. Eu estou sorrindo aqui porque eu estou encontrando alguns bons amigos certos de que as armas nos unem. A gente está trabalhando sempre pelo direito da legítima defesa. A gente sabe que o momento agora é de resistir, é de sobreviver. Falo com alguns colegas de clube que já fizeram demissões. A gente tem noção do que está acontecendo. A gente sabe os planos deles. Estava vendo aqui embaixo o Eduardo Bittar, que é venezuelano. A gente conhece a história, né? 2012 para 2013 fizeram o desarmamento lá. Em 2016, Caracas se tornou a capital do mundo com o maior número de homicídios proporcionalmente. Às vezes as pessoas se enganam, né? Achando que a Síria é o Afeganistão ou talvez o Iraque. Não. A Venezuela é o país mais violento do mundo. E o Brasil vai voltar a caminhar nesse sentido. Infelizmente vai rolar muita vida de inocente porque os caras aqui do Ministério da Justiça não querem dar o acesso à legítima defesa a todos nós. Mas isso daí não pode ser impeditivo da gente fazer o certo. E o certo começa pela nossa família. Se nós, por exemplo, tivermos uma geração em que os pais prestem atenção na educação dos filhos, tirem tempo para ver o que eles estão aprendendo nas escolas, não vai ter espaço para professor doutrinador tentar sequestrar as nossas crianças. Não tem diferença... Não tem diferença... Não tem diferença de um professor doutrinador para um traficante de drogas que tenta sequestrar e levar os nossos filhos para o mundo do crime. Talvez até o professor doutrinador seja ainda pior porque ele vai causar discórdia dentro da sua casa enxergando opressão em todo tipo de relação. Fala que o pai oprime a mãe, a mãe oprime o filho e aquela instituição chamada família tem que ser destruída. Enquanto que nós nos agarramos nos pensamentos bíblicos, na ideologia que formou por mais de dois mil anos aquilo que nós somos hoje aqui no Ocidente. Eu gosto muito de uma frase que ela é polêmica para quem não entende e para quem não estuda, que fala que a mulher deve ser submissa ao homem e está na Bíblia. E logo começa a falar Veja só Esses fundamentalistas que querem colocar a mulher subjugada pelo homem para fazer os prazeres do homem da maneira que ele bem entender. Só que se esquecem de dar continuidade na leitura falando que o homem deve amar a sua esposa assim como Deus amou a igreja. Deus amou a igreja dando a sua própria vida. Quando um cara entra na sua casa é você que tem que dar o primeiro combate, não é o governo. Não é com todo o respeito da polícia. A polícia existe para nos garantir o direito de ir e vir certa harmonia em sociedade. Mas pode ser um super-homem policial. Ele vai demorar algum tempo para chegar até lá. E esse tempo é só contigo mesmo. A gente não quer ter mais relatos de pessoas que entregaram as suas armas e se arrependeram depois porque foram vítimas de invasão à residência. Os próprios seguranças do pessoal da esquerda não entregam as suas armas. Aqueles que comemoram a saída do Bolsonaro do poder não entregaram as suas armas. eu estou com receio de falar aqui. Me ajuda, Paulão, se eu estiver equivocado. Mas eu acho que foi a Gal Costa que tomou um processo porque permitiu que entregou uma arma sua para o segurança fazer a vigilância no entorno da sua casa. Isso daí é o crime de porte legal de armas. A esquerda poderia dar um belo exemplo, né? E correr lá e processar a Gal Costa. Poxa, entregou a sua arma para outra pessoa fazer uma vigilância em torno da sua casa? Mas não. Eles protegem o deles. E nós temos que proteger os nossos também. Não para ficar cobertando o crime, mas para que a gente possa sobreviver. aquela facada do Bolsonaro em 2018 na verdade foi uma facada em todos nós. O Bolsonaro ele só está entre o pessoal do poder e a população. Foi a primeira vez que o presidente parou e caminhou no meio do povo para olhar nos olhos de todos nós e ver o que é que nós queríamos. E foi no limite. Quem é que não se lembra daquele decreto de 2019 que acabou, enfim, por obra do Senado iniciou o projeto de decreto legislativo e acabou banindo, né, cancelando, suspendendo esse decreto do mundo jurídico. Um decreto que realmente dava o direito à legislação e à defesa. Mas aquilo dali podem ter certeza. Ficou a lembrança. A gente vai, infelizmente, passar por momentos ruins. Já estamos passando. Mas isso daí certamente vai servir para a gente sair mais forte. Indo para o final, Polo, na CPMI do 8 de janeiro, eu vi o ProArmas recebendo um ataque. Pessoas tentando vincular o ProArmas ao 8 de janeiro. Sabe o que isso significa? Significa que vocês estão fazendo excelente trabalho. E vocês já são a MRA do Brasil. quando eles cancelam a monetização de youtubers, quando eles vão para cima de empresários, entre aspas, bolsonaristas, eles estão tentando impedir o crescimento de um movimento. Eles só não entenderam que não tem como brecar. A história nos mostra para o mundo inteiro. Nem quando tinha cortina de ferro, Stalin dominava tudo. Ou quando o mundo imaginava que os nazistas tomariam o mundo e começavam a negociar de maneira cordial com os nazistas, imaginando que o mundo seria aquilo dali, dali em diante, eles não contavam com a resistência de um povo heróico. Mas não vai ser no conforto. Vocês estão vendo toda a covardia que fazem, não só com o meu pai, com esses processos de indenização. As pessoas que foram presas, alguém já viu aqui 1.500 pessoas presas num só dia, numa operação de combate ao tráfico de drogas? E se ocorresse, quem vocês acham que ia direto, nem na porta da cadeia, estaria de plantão na porta da delegacia para acompanhar o flagrante? O pessoal do Luiz Eduardo Grinjal. Grinjal é o pai do Estatuto do Desarmamento. Em 2003 teve um outro caso. José Rainha, o líder do NSD, foi prego com uma doze fria. Quem é que foi defender ele de maneira gratuita? Luiz Eduardo Grinjal, o pai do Estatuto do Desarmamento.